Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 29º episódio do Vamo Jogar Fantasy VII aqui pra Elite Clássicos, meu nome é Wayne Glandower. Eu tenho que fazer as missões de matéria em Coreia do Norte, né? Coreia do Norte, Coreia do Norte, eu sempre fico rindo sobre qual nome exatamente usar. Que droga, alguém deve ter trancado. Mas antes eu quero ver se eu consigo abrir a porta. O que é pegar a chave? Pra pegar a chave você tem que primeiro bater na porta. Ah, tem que ter uma maneira... Pronto, aí agora a chave velha inútil e enferrujada recebida. Aí você recebe a chave. Você precisa ativar um trigger, né? Um ponteiro antes de finalmente poder abrir a porta. Que não é nenhuma porta. Hum, já sei o que eu vou fazer, vou tentar usar aquela chave velha. Usar a chave velha! É, é isso. Não, o que? Não gira. O que? Ah, puta que pariu, quebrou. Agora não dá mais pra abrir essa porra. Algum problema? Ah, é... Não, é... Merda, que merda! Peço desculpas de divulgar a verdade. Foi mal aí, chefia. Desculpa, eu vi a porra da chave com força e ela quebrou. Hã? Chave? Você diz a chave nesta porta? Haha, essa foi boa. Hã? Não a chave pra essa porta, isso é uma parede. Nós pintamos uma porta nela, porque isso é um comportamento completamente normal e decente, né? Ah, se bem que... Puta que pariu. Eu conheço bares onde penduram portas na parede, né? Então, eu vou ter que dizer que Final Fantasy VII não é tão inverossímil e tão idiota assim. Eu já vi pessoas fazendo isso, então... Procede. Triste, né? Porque você desenhou essa porta na parede? Isso mesmo, eu desenhei isso pra poder passar... Pra poder sentir como se eu pudesse passar através dela pra um outro mundo. Amigo, você já pensou em ir pra floresta? Tocar grama, abraçar uma árvore? Você poderia fazer a mesma coisa? Sinto muito por surpreender você, não é muita coisa, mas por favor, aceite isso. Ah, bem, valeu aí. Ah, se o meteoro cair, vai resolver seus problemas. Sinto que o senhor todo-poderoso pode tornar meus sonhos e realidades, tá vendo, não é? Aham. Deixa o meteoro cair. Então, o anel amaldiçoado, ele lembra muito... Não é tanto igual o Cursed Shield do Final Fantasy VI. É porque o Cursed Shield, ele efetivamente vira o Paladine Shield, vira uma coisa muito boa. Mas ele aumenta todos os status. Mas, te dá Death Penalty, você tem 60 segundos antes de morrer. Tem um jeito de evitar isso, que você pode colocar a matéria... É... Não é essa aqui... Eu provavelmente não tenho a matéria comigo. Mas se você pegar uma que causa morte e efeito adicional na armadura, você fica imune a Death. E aí, você usa o Cursed Ring sem penalidade. O que é bem maneiro. Mas sempre tem algum jeito de quebrar as coisas. Bom. Vamos lá pro Coreia do Norte. Ah, e eu li os comentários... Eu só não respondi eles adequadamente. Mas eu li os comentários que o Linker me perguntou... Caralho, em que parte que eu perdi que você pegou uma aeronave? Basicamente, o penúltimo episódio, Linker, em que... Na verdade, não foi nem o penúltimo episódio. Ou foi? Agora me foge a memória. Mas foi o episódio em que eu fiquei xingando a... A Scarlet Baranga. Foi divertido. Não vou mentir. É muito legal ficar xingando a Scarlet Baranga. Tá. Eu preciso parar em Monte Coreia. É aqui. Essa é a parte norte do Monte Coreia. Eu acho. Espero. Eu não lembro. Eu legit não lembro. Mas tem cá de ser. Eu não decorei algumas coisas do mapa. Foi mal. Ah, gente. Uma coisa que eu preciso perguntar. Sem qualquer sarcasmo, piada, etc e tal. Eu estou com um plano de fazer um negócio já faz um tempo. Mas eu finalmente estou juntando os recursos, etc. Para poder fazer isso. Eu preciso de um joalheiro. Legitimo joalheiro. Alguém que faça joias. No caso, gargantilhas, anéis, pingentes, colares, etc e tal. O que sabe é mexer bem com prata. Alguém conhece um bom joalheiro? Ou alguém na plateia é joalheiro? Pode ser joalheira também. Mas enfim. Eu preciso de um joalheiro. Estou querendo fazer um negócio faz um tempo. Se alguém souber de alguém que esteja na cidade de São Paulo, eu agradeço. Se alguém souber de alguém que esteja até no estado de São Paulo, eu também agradeço. Porque eu poderia ir para lá. Agora, outro país ou outro estado da federação é meio foda. É um pouco mais difícil de eu simplesmente pegar um ônibus e resolver, saca? É. Alço, eu coloquei o Mama Key para ser o maguinho de cura da galera. E maguinho em geral. Mas ele está batendo bastante. Que coisa que eu fico muito feliz. Acho que estamos seguros agora. Oh, não. Ai, caralho. E lá vai o trenzinho. Tchutchu. Porra. Legal que o tren é completamente quadrado. Acontece. Minecraft também era e olha a popularidade daquele jogo, né? Parece que eles estão partindo com a grande matéria naquele trem. A Shinra nos venceu? Ainda não. Devemos persegui-los? Com toda certeza. É, vocês sabem o que eu sou? Eu sou o Cid. Diabos, esse sou eu. Agora deixa eu me cuidar disso. Ah, e o Eddaq surgiu um... Sugeriu. Um ótimo apelido para o Cid, mas que eu acho que eu não vou usar. Ele juntou o Capitão e Cidão. Ele Cacidão, eu. Cara, é um bom apelido, mas não. Cacidão é incrível. Eu adorei, eu amei. Mas o propósito é ser cagado. Não ser um bom apelido. Tá. Estou impressionado. Você sabe o pedaço também? Não me pergunte, eu não sei. O quê? Não se preocupe, eu posso cuidar disso. Duas alavancas. Uma para a direita e uma para a esquerda. Entendi. É só alternar as duas alavancas para cima e para baixo, certo? Jogar pela velocidade do inimigo. Acho que vai levar uns 10 minutos. Vamos voar, seguem a esquerda. Lógico que esquerda para cima. Achei. Pronto. É manter o ritmo. Tá. O V é o botão Y. É bom eu lembrar disso. E sim, você precisa ficar brincando com o trenzinho um tempo. Quanto mais rápido você for, melhor. Aê, certo. Nós vamos pular. Pelo menos os dois não reclamam. Eles só pulam. Ok, bora. E agora, batalhas. Algumas batalhas com os Gas Decter. Mas ele já morreu. Vou colocar um roubar no Seed. Porque eu acho que eu não vou conseguir manipular ninguém agora. E é que tá. Essa missão pode ser chatinha porque você... Precisa fazer tudo em 10 minutos. Mas nada que um bom beta não resolva. O Jovem Místico, ele tá com um equipamento que impede 3 status. Então é suave. Ups. A galera tá ficando meio sem HP. Sim. O Jovem Místico, ele se transforma. Ele é basicamente um Furry. Pois é, né, gente. Fazer o quê? Cara, eu não vou mentir que eu acho que no Remake essa cena vai ficar muito maneira. Porque toda vez que você luta em cima de um trem em movimento, costuma ser muito legal. Em vários RPGs, quando tem isso, é tipo, deu merda. Deu uma grande merda. Você tá tentando resolver o mais rápido que dá. Ou se você luta contra um trem em movimento, também é infinitamente divertido. Mas fazer o quê? Não é o nosso caso aqui. Cara, eu acho que eu vou tentar um esquema que eu fiz. Não, é que eu... Tá com uma maqui. Pera lá. Vamos lá. Vamos ver se isso vai dar certo. 4 vezes 1. O problema é só que vai sugar todo... É... É, talvez isso não tenha sido a melhor escolha da minha vida. Acontece. E eu não posso executar nada. Enquanto vai fazer o Neo-Barramute. 4 vezes. Vamos lá. A gente tem um timer de quanto gasta essa porra. Imagina o Barramute 0. Porque sim, tem o terceiro Barramute. Não, não é incrível. É só horrível porque as animações de batalha do Manco são uma porra. É. A gente vai invocar 4 vezes o Barramute. Eu vou perder exatos 4 minutos. 4 Barramutes depois. Pois é, né? Lembrando que eu comecei em 5 minutos e 15. O Barramute terminou em 2 e 20. Foi uma das piores coisas que eu fiz. E ele ainda não morreu. Olha só que muito legal. Eu provavelmente vou ter que reiniciar isso aqui. Né? Porque usar 4 Barramutes é uma péssima ideia. Mas vamos tentar. Eu sou o temerário. Eu sou o idiota. Vamos lá. Bora. Agora só tem um soldado da Shinra. Mas o que? Quem são vocês? Entregue a grande matéria. Merda. Tá bom. Vamos lá. Ibilidade inimiga. Beta. Mímica. Ibilidade inimiga. Beta. Pronto. Pelo menos esse chefe é fácil. Né? Esse chefe. Chefe. Vamos lá. Vamos lá, Sid. Se você tiver um conecte para me seguir até aqui. Eu não começo a conhecer vocês. Tá? Pressifrei, chefe. Estamos acelerando Não é do outro jeito? Do outro jeito, vejam só Eu vou Ah, caralho Eu apertei pra baixo E... B Eu tinha 30 segundos Eu consegui Com 30 segundos sobrando E tem chave grande Maté recebida Eu fui temerário Isso me pagou Beleza Foi uma merda Mas... Vocês são corajosos Estão impressionados Vocês são fantásticos Principalmente porque não tem o Barreto aqui Tadinho Você não é o sujeito que parou o trem da Shinra Shinra estava a ponto de destruir nossas vidas de novo Mas vocês podem ser no posto de lixo Para nós e uma casa Pro inferno com esses meteoros Somos mineradores de carvão Não somos? Vamos no túnel bem fundo E vamos nos esconder do meteor Isso mesmo? Ei garoto Que tal dar alguma coisa pra esses rapazes Que lutam contra a Shinra? Isso Exige da criança Que dê alguma coisa Consegui este dentro da fonte Não é uma pedra maravilhosa? Mas você ganhou a matéria última Exercito numa batalha horrenda Você tem cicatrizes por toda parte do corpo Já falei com o dono pausado Hoje vocês podem descansar de graça Ah, eu queria pagar o veinho Veinho é de boas E eu ainda tenho que pegar o Catastrophe Limit Break Bom, eu só tenho que achar uma mulher Tem uma aqui Ei, o que é o meteoro? E tem outra aqui Vamos descobrir Ah tá Eu nunca me casarei de novo Eu só lembrei-se tudo que me restou do meu marido Eu lhe darei se você por favor parar o meteoro Catastrophe recebida Pronto Se eu não me engano Esse é o Limit Break do Jovem Misty Minha chip tá do outro lado Pronto Cheguei ao outro lado Vamos então pra Forte Condor Que é a parte que eu preciso pegar A segunda matéria gigante Aí vai ter a terceira Mas a terceira vai ser quando a gente Reanimar o Claudinho Etc e tal Blá 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 Que isso vai ser um episódio à parte Porque cara, demora muito tempo Sério Demora muito Restaurar o Claudinho Um processo bastante laborioso Estacionar a Raio Wind Levar o Gold comigo Porque sim Estamos lutando contra a Shinra Neste campo de batalha Há muito tempo Nós ainda declaramos uma longa guerra Contra eles Você poderia reservar um tempo de luz Ajudar a combate-los Que nem precisa pressionar Então se você estiver ocupado com alguma coisa Porque não é termo na primeira Acho que vamos ajudar Se eu não me engano Já dava pra fazer essa parte Logo de começo de jogo É que eu não vim até o Forte Condor Mas se você tem dinheiro suficiente Você consegue fazer pra te ajudar na batalha Tem dois jeitos de lutar Isso aqui Ou você vira e fala Foda-se eu vou lutar contra todo mundo Ou você contrata um exército mercenário com dinheiro Pra te ajudar na batalha Eu normalmente falo Foda-se eu luto contra todo mundo Porque eu É quase um masoquismo Né? Beta resolve Não que eu goste das animações de batalha Demanda bastante nesse jogo Mas beta resolve Hum, fantástico Nunca pensei que alguém subiria até aqui Qualquer minuto será um campo de batalha contra a Shinra É melhor descer antes que estejam envolvidos Eu vim ajudar, parça Caralho, Merlin Que susto Gato safado Campo de batalha Não podemos deixar isso passar em branco Shinra novamente O que você quer dizer com isso? Parece que vocês também tem um problema com a Shinra Afinal de contas vocês subiram até aqui Vocês não escutam o que eu tenho a dizer em um momento? Claro Sabe o que tem no topo dessa montanha? Não importa como você vê isso É um reator O topo dele é um condor Posso ver que vocês são muito perceptivos Sim, o reator e um condor Parece que uma matéria especial é em cima do reator maco Aí chegou o condor Então a Shinra despachou as troças para se livrar dele O plano deles é se livrar do condor E das pessoas nessa montanha Pegar a matéria do reator maco Infelizmente nós não temos habilidade para lutar contra a Shinra sozinhos É por isso que contratamos soldados para nos ajudar Como patrocinador você pode nos ajudar com uma contribuição Ou lutando junto a nós O que você acha? Quer se juntar em nossa luta? Se você vai tão longe que eu posso dizer Bem, podemos fazer algo se você deixar com a gente Entendi, vou dar uma mão também Essa é a decisão correta Porque jovem místico se importa Se quiser salvar o jogo agora É uma boa Porque eu acabei de fazer a quest que me sobrou 30 segundos Depois de 4 barramutas Eu ia usar uma tanda Mas o jogo não deixou eu usar uma tanda Tandas não tem animação Dormir sim Então, esse era o intuito Pular alguma animação e ganhar uns 15 segundos Mas é, é suave Eu estou em uma parte do jogo Que agora é só Cara, é só vai Está tudo tranquilo Divirta-se Tem umas lojinhas aqui Deixa eu ver O que você está vendendo Espera, vem aí Tá Itens em você, moço Faça o seu melhor Nos ferramentos também Nossa, aqui vende uma liga pular Agora com o Mortal Kombat Aqui Ah, sabia que tinha um lugar que vendia matéria all É aqui Você finalmente pode comprar matéria a todos Tem que destruir também Certo e tal Mas Depois eu faço Cheat in giant isso aqui Para acelerar algumas coisas Como eu falo, cara Gente, se o grand é completamente tedioso Não faça Não perca a sua vida Tem mais coisa que dá para fazer Eu, por exemplo Escrevo no meu diário Ou faço alguma coisa assim Faço outros projetos Eu gasto tempo cozinhando Ou estendendo roupa Porque precisa Coisa do gênero Então Posso deixá-las por dentro da nossa estratégia O inimigo me dá um certo Ou está Escalando para o alcançado Devemos fixar a armazes Contratar as soldadas Para proteger o lugar Isso é tudo que temos Nessa aldeia não tem dinheiro Mesmo que quisessemos lutar Não podemos Porque estamos quebrados Precisamos de 4 de San Gil Para contratar um soldado Então se contratarmos 20 Precisaremos de 8k Eles enviamos nossa esposa e criança A outra aldeia Mas nós estamos resignados a ficar Tá É o bastante Ok, preparado É maior do que nunca Aí você pode colocar unidades Você pode comprar uma galerinha Tal É estranho Tem um jeito que deixa a mega ultra rápida Mas eu normalmente só Sei lá, vai Vamos colocar um soldado Só para agilizar a minha vida Mas é isso Se você queria jogar um Fire Emblem Sem ser Fire Emblem Divirta-se Posso aumentar a velocidade Pelo menos Posso Eu posso aumentar a velocidade Máxima que dá E ainda assim É um processo lerdo Ah não As pedras vão ficar Rodando 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 Meu Deus Slow é mais Why Que jogo lerdo parça Quando eu lembrava dessa parte Só não lembrava que ela era Tão horrivelmente feia Eu lembro que Isso faz muitos anos Faz mais de uma década Mas eu lembro que na vez que eu joguei isso aqui Isso foi tão fácil Qual é a dificuldade É ter dinheiro Mas 400 gol de cada É só fazer uma linha Uau Inimigo destruído Oh não Ele está atirando na gente Tá Nós vamos eventualmente ter problemas por aqui Mas não tem Mas eu não ligo Não é que não tem problema É que eu não ligo Só se eu mandar alguns Fighters subirem Gente Desculpa Eu vou ter que realmente fazer uma pergunta muito importante Tá chato Sério Os episódios estão chatos Se eles estiverem Por favor me fala Tá Porque tem horas que Eu não consigo esconder minha frustração com esse jogo Eu sei que isso pode ser bastante inconveniente Ou bastante Cansativo pra quem assiste Não é essa a minha intenção Eu juro Mas esta porra É tão Lerda Que eu sinto como se eu estivesse tendo uma neurisma A cada vez Então eu peço um pouquinho de paciência Por favor É só isso mesmo Ah eu posso ir contratando mais soldadinhos Que maneiro Ok eu estou sem dinheiro Então Que chegar ali Eu vou ter que lutar E vamos embora lá Eu cortei muito Eu vou cortar muita das coisas Porque Sério Nada acontece feijoada Isso é um bagulho lerdo Isso é um bagulho muito lerdo É que tá Eu vou perguntar Meio que pra jogar Pro universo Colocamos assim É Vou usar um termo bem exotec Pra deixar bem claro Por que que tem essa seção Nesse jogo Cara Por que que tem uma parte Completamente sem noção Sendo que eu já tenho acesso A magia termonuclear Sendo que eu tenho acesso A Knights of the Round Sendo que eu tenho acesso A Últimas invocações OP Odin Estamos contando com você Não é só mais fácil Me julgar o chefe E eu resolver tudo Né Hálito venenoso Mímica Sei lá Eu acho que eu Torrei todo o meu dinheiro à toa Mas É como eu ouvi e falo Se eu vender uma matéria Todos Acabou o meu falando de dinheiro Eu só não fiz isso Porque Vamos tentar Um misto Não misto Mas uma sensação De normalidade Nesse jogo Né Acho que vai ser legal Vai lá Galian Beast Chamas da besta Uau Pelo menos Bate bastante Não vou mentir O Jovem Místico Causa um bom dano No Limit Break dele Grande ataque Uau Isso é Terra 3 O Terra É Terra 3 Se eu não me engano Protetor Imperial Eu ganhei 9k e meio Tá bom Na verdade 9 e 6 santos Porque eu tava com o Sol Que medimos Sim Nós conseguimos Isso foi maravilhoso Obrigado Eu vi que a Shinra Ataque agora E eles riram E isso que nós temos Uma incrível Eu não me engano E o Condor moleu Porque ele não era um Condor A luz do Condor O ovo O que? Você poderia ir lá fora E ver o que é isso? Exatamente o que eu quero fazer Amigo Uma Terra Fênix recebida Simples Ele não era um Condor Ele era uma Fênix Oh Fênix Feia Pra caralho Eu acho que até Em Bom de Cazoo O Eerie Era mais bonitinho Isso porque ele era feio Bastante feio 3D daquela época Era horrível Não vou mentir Se foi Cuide-se e informe Tudo do meu pai também Ah tranquilo Acabei de pegar uma matéria O Condor morreu Porque ele não era um Condor Ele era uma ave mitológica E o cara lá chorando As pitangas Tipo Ah fodeu agora Mais ou menos Todos vocês Obrigado De coração Obrigado Embora não haja nada Que possamos lhes dar Tenho certeza Que vocês podem Parar aqui E ficar a qualquer hora Então eles sejam certos Passar por aqui Sim sim Ah e uma coisa Que eu esqueci De lhes falar Hum Que que é isso Isso é A grande matéria A verdade é Esta é a matéria Dentro do reator Pra que diabos Nós lutamos Não estávamos Protegendo o reator Estávamos protegendo O Condor Quando esse reator Foi construído Eles nos forçaram A ajudar Foi como soubemos O que estava Dentro do reator Saber que este dia Já viria Assim Depois que a Shinra Partiu Entrei E levei a matéria Tive a intenção De me enganá-los Mas suponho Que é como isso termina Estou realmente arrependido Deixa isso pra lá De qualquer maneira Ainda estamos vivos Entendo Se puserem Desse modo Nós agradecemos Então Uma ótima Grande matéria A Shinra está Atrás Está no reator Subaquático Em Junon Sim Não sei Por que Ele se fizer Um reator Subaquático Isso não é Total Nihilation Mas ok Normalmente Isso dá merda É só ver Cileb 2021 Temos que chegar Lá Antes deles E detê-los Mas vocês sabem A Shinra Provavelmente Está em alerta Desde que Cruzamos O caminho Deles Então Se não Descansarmos Um pouco Depois Visitar Aquele Camarada Você quer dizer O Claudinho Estou preocupado Com a Tifa Deve estar sofrendo Tomando conta Do cara Então eu dou Uma checada Neles Vamos até Midel Bada lá E é isso Eu deixo Para o próximo Episódio Porque assim Que a gente Entrar Em Midel Vai acontecer Não assim Que a gente Entrar Mas vai Falando com a Tifa Vai acontecer Um terremoto Vai ter Livestream Livestream Não Livestream Livestream A Tifa Vai ser Pega Dentro Do negócio O Claudinho Também A cadeira de rodas Vai cair Oh não A cadeira de rodas E a gente vai Para o Subconsciente Do Claudinho Para reaver Todas as memórias Dele Que São estranhas Deixa eu vou dar Esse spoiler Porque assim A próxima parte Do jogo Vai ser estranha Então Não se assustem É só bizarrice Tchau gente Vejo vocês No próximo Fui